Então, quando eu abri a porta para a sala, entre abri a porta para a sala, a sala estava cheia. Tinha acabado o almoço, estava aquele povo todo. E aí eu olhei, lá no fundo, na varanda, tinha um cara com o meu violão no colo. Aí eu falei para minha mãe, porra, esse cara vai desafinar meu violão. Aí ela disse assim, fica quieto, é o filho da luz. Dando aulas, como professor, e depois começou esse contato com o cinema, o pessoal do Cheiro do Ralo me chamou e tal. Eu, no início, não queria fazer cinema, artes visuais e tudo mais, pelo problema do sotaque. Falei, olha, sotaque e tudo mais. Aí quando eu fui fazer essa peça, eu falei, não tem problema, o personagem pode ser um peruano e tal. Falei, ótimo.